Normalmente eles estão lá gritando um com o outro, mas dessa vez, de uma forma estranha, eles até me chamam e falam Quem está com a razão? E aí, galera, beleza? Cabeza na área, sejam todos muito bem-vindos de volta à Crusader Kings 3, sejam bem-vindos de volta à Irlanda, que já foi isso aqui tudo, aí acabou tomando mais uns pedaços aqui pra baixo. Alba é do meu irmão gêmeo, que foi, herdou depois da morte do nosso pai, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Estamos aumentando o controle aqui em Lilin, Let Go, e vamos depois aumentar o controle aqui pra baixo, vamos continuar atacando outras cidades, temos mais uma habilidade aqui que a gente pode... Opa, cada amigo me dá menos 5 de estresse. Ok, vamos pegar isso. Vamos fazer umas amizades, aproveitar a oportunidade, quem sabe se eu fizer amizade com o meu irmão, será que o meu irmão topa ser meu amigo? Deixa eu ver se a gente tem aqui, não befriend, ele já é meu amigo então, então não vou fazer isso. A gente pode... eu tenho um sobrinho ou outro irmão aqui, não tenho? Siblings, aqui meu irmão, Latir, ou esse cara aqui, está apanhando, não, não, o pessoal que está meio morrendo, o pessoal que... não, ele está só ferido, se ele está só ferido eu acho que... Será que rola? Como é que está? Eu acho que... talvez... Não, eu não vou... Esse irmão aqui está mais tranquilo, que inclusive é meu espião, que tal eu virar amigo dele? 100% de chance. E é meu espião, pô, eu quero sim me tornar amigo do meu espião, obviamente. Vamos fazer uma grande tour? Ou a gente pode fazer... Eu acho que uma grande tour é uma boa ideia. Posso pedir claims para o meu chefe, mas eu tenho bastante claims, não preciso. Grand tour? 300 e tanto, não. Mas a gente pode fazer uma visita a uma universidade? A gente vai ganhar pontos, a gente ganha pontos... Educação seria muito bom, eu acho que é uma boa. Esse cara já é inteligente, né? Ele é... ele é gênio. Eu acho que visitar uma universidade a gente nunca visitou, acho que seria legal. Vamos. Qual universidade que a gente vai? A gente vai para Canterbury. Canterbury. A gente vem pela água, temos algum risco, temos nove riscos. A gente pode tirar esses caras, com certeza. A gente pode botar capitães experientes. Já cortamos os riscos bastante. Quais são os outros riscos que a gente tem? A gente tem um pequeno risco aqui, que eu acho que mata com a montanhista. E pequeno risco em alguns lugares aqui, nesses três lugares. Mas a chance é muito pequena. A chance é muito, muito, muito tranquila. Então, eu não posso contratar mais ninguém. Então, vamos embora. Torcer para não dar nenhum problema. O objetivo é estudar para caramba. É isso. Gostei. Vamos embora. Vamos visitar a universidade. Tomara que a gente não tenha problema. Pronto. O nosso navio atravessando o mar. O mar está calmo e tranquilo. Tudo bem. Tudo... Os remadores remando tranquilamente, mas de repente a gente vê um pedaço de um... O resto de um navio, numas rochas, logo adiante. Parece que não tem nenhum sobrevivente. E as rochas não seriam fáceis de navegar. Mas eu sinto compelido a ir investigar o misterioso naufrágio. Meus amigos. A chance de dar ruim é grande. Não, mas é só... Atrás de sete dias, eu posso achar alguma coisa de valor. Cento e cinquenta. Posso ganhar cento e cinquenta? Ah, vamos tentar, vai. O que que a gente... Encontramos um maluco, meu irmão. Olha o cara. Wilson! Wilson! A gente encontra uma voz. O cara está chamando. Achei que eu nunca mais ia ver alguém. Ele se chama Budok. Tem dezoito anos, mas parece ter setenta. Diz que é um nobre do condado da Cornualha. E se oferece para me pagar pela companhia e pela passagem. Ganho dinheiro, ganho piedade. Cola aqui com a gente. Deixa eu ver se ele é bom. Ele é bem ruim nisso. Ele é frágil. É, eu não sei não, hein. Se unir a mim, eu não estou curtindo não. Mas eu levo você até lá. Vou ganhar quinzão. E vou ganhar fé. Minha piedade está bom. Está bom demais. Estamos chegando já em terra. Em terras inglesas. Mulheres anglo-saxãs. Eu já vi muito do mundo, vi muitas maravilhas nas minhas viagens, mas nunca vi belezas tão grandes quanto em Bristol, na Inglaterra. As mulheres anglo-saxãs são muito mais bonitas do que as outras. Uma mais fascinante, a mais fascinante de todas para mim é essa Quenberg. Ela é linda e eu posso escolher ela entrar para a minha corte, ela se torna minha amante e ela vai entrar no meu grupo, ou então eu não dou meu amor tão livremente assim. Ela tem 37 anos, é bela mesmo, é bem bonita. Ela tem essa habilidade aqui de tocada por Midas. É lustful, ela gosta da luxúria, é brava, justa, rapaz, só que ela tem 37. Será que eu vou acabar começando a gerar um monte de bastardinhos? Isso vai ser um problema, hein? E a rainha vai ficar bolada, né? E afinal de contas ela é minha alma gêmea, a rainha. Não, se ela fosse mais nova... Não, não. Vamos seguir em frente. Estamos chegando finalmente em Canterbury. Está aqui e chegamos na universidade. Chegamos finalmente para aprender todo o conhecimento do mundo católico. Eu tenho tanto a conhecer e aprender dos homens sagrados e mulheres que estão aqui dentro dessas muralhas. Vamos embora. Agora, hora de começar. Vamos ver o que acontece. Me chamaram para a guerra. Quem é esse, cara? Novamente é o rei da França. Sim, eu vou entrar para a guerra, só que eu não vou chamar ninguém, não. Você pode se virar aí, tá? Infelizmente essa guerra começou no meio da minha visita à universidade. Poxa, tudo vai ser muito ruim de mandar todo mundo embora e voltar para casa. Mas talvez seja melhor eu focar todos os meus esforços em preparar para a guerra. Não, eu posso lidar com as coisas daqui. Não vou fazer nada. Eu vou continuar aqui onde eu estou, que é o que eu quero. Vamos em frente. Vamos ver o que mais que rola. Estudantes, temos um palestrante estimado aqui hoje, meu professor Birney, meu Deus, não dá para falar isso não. Ele fala, e é o arcebispo da Inglaterra, o arcebispo Rolotder, sei lá como é o nome desse homem, a maior autoridade da doutrina católica em Canterbury. E ele diz, enquanto fica sem graça assim, com as bochechinhas vermelhas, vamos falar dos conundrums, que eu não sei o que são, metafísicos, e como isso se conecta com a natureza de Deus. Eu posso sair anotando? Não, que isso é um pensamento herético. E aí eu tenho 78% de vencer o cara com fatos e lógica. A minha visita vai se tornar massivamente mais bem sucedida. 1% de chance do cara ser morto por mim, sabe, sei lá como. Ou 22% de chance eu sou expulso do auditório sem cerimônias. Aí nesse caso eu perco a opinião da galera e perco prestígio. Eu posso sair escrevendo, eu vou ganhar bastante estresse. Ou então eu posso falar, aham, 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 fascinante e tudo mais, mas eu acho que eu quero destruir o cara com minhas habilidades de diplomacia e de... Vai dar certo, será? Pronto, destruí ele com lógica, ganhei muito mais sucesso na minha visita. E meu filho está se tornando bossy, está se tornando mandão. Tá bom, beleza. As universidades são centros de educação, mas também de socialização. E aí esse cara aqui se aproxima, o Itraed, sei lá, e fala assim, ó, cheirando ao vinho, venha, se junte a mim e aos meus amigos com o Chobar. Prove que um grande rei também consegue, você é um grande rei por beber muitas taças com a gente e a gente vai considerar você um de nós. Talvez, eu tenho 78% de conseguir e ganhar conexões universitárias. Pô, não conseguiu, tá ali. Que droga. E a minha visita aumenta, foi 21% de me perder e ganhar estresse. Então não obrigado e a visita fica melhor de qualquer maneira. Eu não sei o que essas... Eu queria ver o que que essa coisa me dá, mas não consigo... Bom, tudo bem, eu não quero beber não. Eu tô aqui para estudar. O propósito era esse. Foco, força e fé. Vamos, time? Me ouça o In Here, esse cara aqui grita. Se você ler entre as linhas do Almaguest, está óbvio. Você precisa combinar um graveto, um pedaço de bife salgado antigo, um negócio de espada e aí você combina com as contribuições da medicina do grego galeno e do pérsia razes, vai funcionar. Eu acho que ele estudar 36 horas seguidas não ia dar certo. Eu posso falar... Eu não tenho tempo para a sua maluquice. Minha visita melhora, mas eu ganho estresse. Ele perde 30 de opinião e começa a ter uma chance de se tornar meu rival. Eu posso falar... Eu já vou. Eu só vou. E vai ficar um pouquinho melhor a minha visita. Eu não quero ganhar estresse, não. Então eu vou deixar rolar. Meus estudos na doutrina insular em Canterbury me confrontaram com muitas novas perguntas que não têm respostas muito fáceis. A maioria tem explicações, inclusive, contraditórias. A fé é para ser completada pela razão ou não? A fé só lida com o desconhecido, o que a gente não consegue ver ou não? A gente pode, inclusive, saber o que é desconhecido, o que não é visto ou não. Sim ou não, tem que ter um sentido nessas contradições. Eu tenho 55% de chance de ficar mais confuso do que antes e ganhar estresse. Mas, de qualquer maneira, eu ganho mais... É... Em qualquer das opções, eu ganho mais sucesso nessa nossa visita ou então eu só perco o estresse. É... É 38 estresse. É um risco, mas eu acho que dá para levar. Tá bom. Foi bom. Como é que é? O que é isso? Meu regente... Tentou expandir o mandato dele. Eita ferro. Bom, visita às escolas de pensamento. Na universidade tem sempre muitos debates entre estudantes e professores e algumas vezes se tornam rivalidades notórias, como entre o Sandwolf, Kenwolf e o Birthnot. Um desses dois, né? Esses dois. E, normalmente, eles estão lá gritando um com o outro, mas, dessa vez, de uma forma estranha, eles até me chamam e falam quem está com a razão? Posso falar que é um. A minha visita se torna melhor, mas eu começo a me tornar amigo dele e rival do outro. Eu até gosto de amizade de 63 anos, 72 vezes. Esse vai morrer antes, em tese, né? Então é melhor eu tomar partido desse cara, porque o outro é a mesma coisa. Um perde a opinião, o outro ganha a opinião. Tem grandes méritos em ambos, mas aí 33% só de dar certo. 60 e tantos por cento dele, os dois ficarem brabos comigo. Isso importa, os dois perdem a opinião. Então eu acho que eu vou pegar esse aqui, que é melhorzinho. Se eu for ficar amigo de alguém, eu fico amigo do mais novo, que a chance dele morrer é menor. Está de boa. Estou saindo da classe depois de uma grande aula com o Birthnot. E a minha atenção é chamada por uma gargalhada caótica e gritaria do lado de fora. E o In Here está com um burro andando, puxando um burro lá e cantando e gritando, chamando ele de seu orágino, serágino e tal. Me chamando. Venha, venha, venha se juntar a gente. Esse cara está com a cara de boladaço. Eu posso clicar aqui em... Isso é um ultraje. Vou fazendo... Eu me torno uma chance maior de me tornar amigo do Birthnot. E o meu negócio aumenta muito mais bem sucedido. Aqui. Não. Não quero me tornar rival de ninguém. Ou então, talvez da próxima vez, ganho um pouquinho de estresse. Não, eu gosto dessa posição. Eu sou muito mais bem sucedido. Eu gosto mais disso. Estamos chegando já ao final da nossa visita universitária. Já na parte final aqui. Isso foi uma maravilha. Uma experiência incrível. Quando eu saio, eu não consigo imaginar o número de homens sábios que estudam em Canterbury. Eu vou para casa muito satisfeito. Ganhei três perks de stewardship lifestyle e aumentei stewardship em um. Uau! Uau! Gostei demais. Vamos para casa e vamos ver o que vai rolar, né? Porque é um ponto que a gente tem que... Eita, eu estou sendo raided, velho. Ah! Vamos chamar a galera aqui. Vamos, time. Para cima deles. Eu nem vi isso. Para cima deles. Chega, gente. Chega, gente. Dory. Não sei se conseguimos. Sim, pode. Aceite sua guerra também. Vamos matar esses caras. Vai atrás, filho. Cheguei em casa. Vai atrás. Vai atrás porque esse cara está atravessando lá para o nosso território do outro lado. Opa! Eu e o meu amigo aqui, meu espião, meu irmão, nos tornamos amigos. Ótimo. Vamos, vamos para o Paulo. Quero ver você. Ou vai trocar um para o lado... Opa! Isso sim. Massacra eles. Os caras estão de bobeira. Acabou a regência. Recuperei o loot que foi lootado da nossa... Do nosso território ali. Maravilhoso. Não quero nem saber de guerra. Vou simplesmente... Falar assim, ó. Beleza aí, galera. Pode dar desband aí. Ela tem que estar de volta em alguma área que seja minha. E a rainha agora ficou grávida de novo. Isso sim, dona rainha. Agora sim. A coisa está funcionando. Vamos debandar aqui a nossa... Nosso exército. Mais uma praga aqui que se espalha. Onde que é isso? Putz. Uma praga... Aqui bem no meio... Ah, ela aqui, ó. Bem no meio da Irlanda. Que inferno, velho. Vamos escolher os nossos Lifestyle Perks aqui. É... Eu gosto muito... Eu quero... Eu quero alguma coisa que me dê... Ó, esse é bom. Esses dois são bons. Leve Reinforcement Rate. Crescimento de desenvolvimento na capital é legal. Aqui... Isso aqui não faz muito a minha cabeça, não. É... Eu acho que eu vou seguir aqui. Um... Dois... Três... Show. Aqui como é que estamos? Eu tô até pensando em mudar... Depois que eu chegar aqui no Patriarca... Tô pensando em mudar... Pra Stewardship. Nosso... Nosso foco. Opa, posso pedir dinheiro pro meu... Pro meu... Pro Papa. Vamos, time. Aliás, falar nisso, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos vir aqui falar com o Papa. E aproveitar e fazer um sway aqui no Papa. Setenta e poucos por cento de chance de dar certo. E a gente mantendo a amizade com o Papa, mantendo um bom relacionamento com o Papa, a gente consegue que ele dê dinheiro pra gente de vez em quando. Ah, cento e oitenta. Vamos gastar. Vamos gastar. Porque o nosso querido aqui é gasto. Por que eu ainda não dei debandado isso aqui? Eu já tinha dado debandado. Eu achei que eu tinha debandado tudo, não? Eita, chegou a praga de novo, meu irmão. A praga romântica está acontecendo em Anandale. É aquela praga que a gente viu aqui. Chama a médica de novo. Vamos tentar alguma coisa pra ajudar. Eu vou tentar um tratamento leve por enquanto. A gente ainda não viu se a Eleonora é boa que nem a nossa antiga pra cuidar dessas coisas. Maravilhoso. Deu uma melhorada boa. O impacto é menor agora. Vamos torcer pras coisas continuarem bem. Mas ela continua espalhando. Olha aqui, ó. E nasceu minha filha Deidre. Vamos, filha. Tá bom demais. As nossas guerras lá do outro lado estão muito bem. Só que eu não tô nem aí pra essa. Tão indo mal pra caramba, né? Mas não tô nem aí. Minha filha melhorou em relação àquela doença que ela tinha. Depois de anos. Maravilhoso. Deixa eu ver uma coisa, inclusive. Se eu tenho... Se eu tenho... Ela já... Eu já tô cuidando dela. Esse foi o que morreu. E esse eu preciso... Jogar um jogo de tabuleiro com ele. Eu quero educar. Eu quero educar ele. Mas... Será que rola jogar um jogo de tabuleiro? O que que acontece? Olha, a gente pode influenciar a personalidade dele. Maneiro isso. Mas vamos tentar... O que que acontece aqui? Se eu ganhar o perco estresse... Ele joga... Ele fica feliz comigo... Ele ganha estresse. Se ele ganhar, eu ganho estresse. Não faz diferença. É besteira. Não faz diferença. Não quero fazer isso, não. Dá estresse aqui pros outros. Opa, temos mais uma... Habilidade que a gente pode pegar. Eu quero chegar aqui embaixo. Estamos quase completando isso. Estamos quase completando... Mas tá demorado isso aqui, hein? Eita, Leonora também foi pro saco, meu irmão. Meu Deus, a gente perde todos os nossos médicos. A gente perde todos os nossos médicos. Agora a gente vai ter que arrumar um. Agora a gente vai ter que arrumar um. Vamos ver se a gente consegue casar alguém... Com alguém que tem essa habilidade. Vamos dar uma olhada aqui. Cortesãos... Eu quero olhar... Que não seja casado. Pode ser homem. A gente pode chamar mulher. Entre as possíveis esposas pra ele... Eu quero ver se tem alguém. Physician. Alguém é... Opa! Quantos anos tem isso? Nosso amigo, 39. Eu quero... A que tiver essa trait de Physician. Mas tiver a maior... Pode ser você. Que tenha a maior... Maior learning de todos. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ela é... Pelo menos... Médio ou menos. Vamos dar uma olhada aqui. Cortesãos... Good. Pronto. Você é a nossa nova... Médica da corte. Podemos ir caçar de novo. Eu acho que é uma boa. Pra gente fugir... Do tédio... Da cidade. E também da possibilidade... De pegar essa doença. Que eu vou por bem longe. Espalhou pra lá. Vamos pra longe dali. Planejar uma caçada. Vamos caçar novamente. Eita. Os melhores lugares de caçada... São justamente ali. Ou então... Eu vou caçar aqui em cima. Não, 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 não. Cancela. Confirmar. Vou cancelar. Não quero não. Eu vou ter que passar bem no meio do negócio. Tá maluco? O que eu posso fazer... É marcar um torneio. Não, é muito caro. Que tal visitar a universidade de novo, hein? Eu gostei da universidade. Eu gostei da universidade. Eu acho que o cara inteligente... Ele vai querer voltar lá. Volta. Qual a universidade que a gente vai... Uau! Uau! Tem muitas e nenhuma é perto. Qual é a mais perto? Essa aqui. De Crutuba. Rapaz. A fé local é hostil a nossa. Não gosto muito desse lugar. É Vaticano. Que tal a gente ir até o Vaticano? 138 pontos. Temos alguns perigos. Aqui é uma grande... Vamos tirar o montanhista. Quero ver se eu consigo... Qual é o lugar de maior perigo aqui? Que tal se a gente contratar uns guardas? Reduziu bastante. Reduziu extremamente o risco. É isso. Vamos estudar. Mas eu não tenho 211. Então tem que esperar mais uns turnos. 211. A gente precisa mais uns... Mais uns... Uns anos aqui. Uns meses. Eu me vejo passando perto da Ethel Flades. Sei lá qual o nome dela. Do estúdio dela. Todo dia. Toda hora. Pensando sempre na... Na ameaça da praga romântica. Na minha cabeça. E eu passar ali me dá um pouco de tranquilidade. De conforto. E ela tem muitos utensílios em um. Essa jarra aqui. Parece muito especial pra ela. Ela percebe minha atenção e fala... Ah, você tá vendo... Tô vendo que você tem um interesse na minha barra... Na minha jarra medicinal anglo-saxã. É uma maravilha. Mas as principais maravilhas estão dentro dela. Ela me dá proteção enquanto eu vou lá e salvo as vidas dos seus súditos. É... Eu gosto dessa aqui porque fala só coleção medicinal. E aí ela vai aumentar mais 5 de learning. Mais 5 de aprendizado na minha médica. E ela vai se tornar mais capaz. As outras eu posso tentar tomar a jarra. Mas não preciso. Eu quero que ela seja capaz e controle as pragas aqui. Aliás, deixa eu conferir. Eu não lembro se... Vou botar aqui em controlar pragas. Eu achei que... É que quando morre... O anterior... Ou quando o outro deixa de existir... O novo entra como padrão aqui. Eu não quero ela como padrão não. Eu quero ela focada... Nas pragas mesmo. Beleza, galera. O cara não passa o tempo suficiente pra isso aqui acabar, rapaz. Que loucura. E agora aquela questão... E agora aquela questão... O cara diz que tem que matar as ovelhas... Ou eu posso falar... Ignora. Tem 53% do seu... Desastre. Um desastre. E eu posso falar... Ah, eu acho que é isso aqui. Não quero nem saber da opinião dele quanto a minha. Ele tem 64%. Ele aguenta firme. Ele aguenta firme. Eu acho. 24%. 24%. Tá de boa. Vamos, fi. Opa, ganhei. Ganhei títulos. High Chiefdome of Leinster. O que aconteceu pra eu herdar isso? O que aconteceu pra eu herdar isso? Herdei esses dois, é isso? É Leinster. I'm sorry. Alguém morreu? Por que eu herdei isso? Aliás, temos aqui alguma coisa na corte. Vamos falar. É o Swyfred. Fala aí, filhão. O que você deseja? Eu acho que algumas coisas... Eu descobri a razão pelas quais alguns dias tem menos ratos aqui do que outros. Ele tá mostrando um gato muito irritado. Esse é um caçador de ratos bem sucedido. Eu gostaria de ter um gatinho. Você pode ficar com o gato. A gente não pode treinar um dos cachorros. Não, eu vou pegar o gatinho. Por que não? Ganha mais intriga e mais aprendizado. Olha que maravilha. Show. E vamos road corte aqui pra ganhar um pouquinho de coisa. A gente tem o dinheiro agora pra viajar. Mas vamos fazer isso tudo no próximo vídeo, galera. Agora que eu vi que o tempo já passou. O tempo voa quando a gente tá se divertindo. Então deixa aquele likezão. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. E pelo amor de Deus, vamos dar um jeito de aumentar o controle dessa praga, desse lugar. Pra eu poder passar pro próximo. Mas agora a gente já tem 7 de 7. A coisa já tá bem melhor. Beleza? Um grande abraço a todos. A gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.